A falta de visão Que nos levou a tudo isso Foi tão difícil De se acostumar Só quero olhar pra frente E esquecer você Saber o meu lugar Em outros dias E um tempo atrás Eu me encontrei perdido Entre as cartas que você deixou Me moças que eu quero E se você não quiser Ouvir As canções já não me dizem Mais nada Poderiam dizer Preciso te lembrar Como tu era no início Era um vício Difícil de deixar Procuro em tanta gente Um espelho teu Não vejo nada Não vejo nada Tentando ser Tentando ser O que eu já não sou Mas eu vivo escondido Em um mundo que você criou E nunca me encontrou Pra me libertar E eu que não sei Eu que não sei Aonde chegar Já caminhei tanto Estou pra cantar Estou pra cantar E eu que não sei Poderiam dizer Ou ouvir As canções já não me dizem Mais nada Poderiam dizer Teu Nome Poderiam dizer Teu Nome Você Poderiam dizer Teu Nome Poderiam dizer Ser você Poderiam dizer 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 Amém.